Música Estamos de volta com o programa da Comunidade Marcelo Bellato tá bem ali na minha lateral ocular aqui, olha, tá bem ali, olha Tá? Daqui a pouco ele tá só esperando as fotos, os vídeos que estão chegando Só pra lembrar você que tem do outro lado que agora o programa da Comunidade tá em parceria Com o Manaus Mais Saudável Vem pra cá, Marcelo, vem pra cá Vem pra cá que a gente já voltou aqui do intervalo, do horário político Fica aqui, pode ficar aqui do meu lado Tá, desligou? Foi? Calma, que a gente liga Oi, testando o áudio, testando o áudio, não vi nem teu papo frio, basta um pouquinho mais assim Isso, aqui, tá ótimo Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Antes do intervalo político, antes do horário político A gente trouxe pra você uma super promoção em parceria com o Manaus Mais Saudável E com o nosso programa da Comunidade O que é que você tem que fazer nessa sexta edição Vai fazer um vídeo de 15 a 30 segundos Dizendo por que é que você quer participar do Manaus Mais Saudável E vai ganhar uma super promoção, vai entrar na edição Pra justamente competir junto com todas as equipes, né Marcelo? Exatamente, vai entrar na competição, com toda a premiação Com tudo que de fato o Manaus Mais Saudável proporciona, né? Nós damos todas as premiações ao longo dos 90 dias E mais a premiação em dinheiro ao término do programa Todo mês tem premiação ou é toda a pesagem? Toda a pesagem Que é todo domingo Toda a pesagem, que é todo mês, né? Na verdade São três pesagens Na verdade, quatro, né? A primeira pesagem, saber quando é que tá Depois a primeira pesagem motivacional, depois de um mês No segundo mês, a segunda pesagem motivacional e a pesagem final E todas elas têm premiações Tanto em dinheiro, como prêmios e etc Só pra você que tá aí do outro lado prestar atenção Lembrar um pouquinho do que é o programa Manaus Mais Saudável Porque a gente sempre fala aqui, sempre conversa com o Marcelo Pelota Com a Bárbara, com todo mundo que já mudou de vida O Manaus Mais Saudável é um programa de emagrecimento Que une tudo aquilo que a gente sabe que é o que resolve mesmo pra emagrecer Mas nunca consegue combinar Tem o nutricionista, o outro preparador físico Tem psicólogo, porque às vezes você engorda mais na cabeça do que no corpo E acaba refletindo o que tá na sua cabeça Tem quiropraxista Tem toda uma equipe de profissionais que vão auxiliar você nesse momento E por que três meses? Porque os hábitos mudam em três meses, né? É isso, Marcelo? Exatamente Porque esse princípio do Manaus Mais Saudável Perfeito Eu gosto de música de vim aqui, Marcelo Porque, como eu já falei Tu conhece mais do Manaus Mais Saudável do que eu mesmo Eu adoro, adoro esse programa Então, assim, você fala com uma convicção, com uma qualidade, com uma propriedade E é exatamente isso que você falou, né? Durante 90 dias é o tempo pra pessoa se acostumar, se readaptar, né? Tanto na atividade física como na parte alimentar, né? E como você falou, a nossa equipe é a maior equipe multidisciplinar do Brasil Não tem equipe maior e mais competente que a nossa E toda edição é... quantas toneladas? Uma tonelada e um pouquinho, né? Uma tonelada de gordura a gente busca eliminar cada edição Cada edição, já estamos na sexta Já foram cinco toneladas eliminadas E você que está aí do outro lado tem que mandar os seus vídeos Hoje, amanhã, até sábado, diretor, até o fim de semana todo Me diz aí, diretor De hoje até domingo, você pode fazer os seus vídeos De 15 a 30 segundos, dizendo por que você precisa, por que você quer Por que você merece participar do Manaus Mais Saudável Por quê? Porque no dia 3 começam efetivamente aí já as dietas Começam os jogos, né? Que começam os jogos, começa a dieta Começa já essa consulta com o preparador físico Com o nutricionista Para poder você efetivamente começar Porque são três meses que você precisa Colocar a atividade física, a dieta Organizar a sua comida dentro da sua rotina Não é uma situação em que você vai mudar completamente a sua vida, não Você muda a vida, acaba mudando a vida Porque no final das contas você tem um resultado maravilhoso Que espera-se que seja para a vida inteira Mas você vai ter que adaptar toda essa nova vida Da sua rotina e por isso são três meses e tem que começar todo mundo junto Para poder ganhar as premiações Quem entrar no Manaus Mais Saudável pelo programa da comunidade Pelo Agora, nessa parceria que a gente está fazendo Vai ganhar qualidade de vida, vai emagrecer, vai ganhar autoestima Vai melhorar as condições gerais da sua saúde E vai também ganhar prêmios porque todos os meses O Marcelo Beloto, Manaus Mais Saudável Faz a pesagem dos competidores E quem já vai mostrando o resultado no primeiro mês Já vai ganhando premiação Lembrando que todo domingo tem que assinar ponto Lá na Ponta Negra, né Marcelo? Eu acho muito legal isso Que você fica monitorando todo mundo na semana toda, né? É, exatamente Durante a semana de segunda A sábado eles ficam nas suas academias Respectivas academias E domingo todo mundo junto Atividade na Ponta Negra E com ponto, né? Com ponto Porque quem não for vai perder Essas são fotos lá da Ponta Negra Nessas reuniões que acontecem todos os domingos Você encontra essas fotos no site do Manaus Mais Saudável Está aí na tela ManausMaisSaudável.com.br Contato para poder você obter outras informações 99177-1644 99371-7825 Ainda tem vaga, Marcelo? É, nós temos ainda Acho que oito vagas, se eu não me engano De oito a dez vagas Contando com as nossas sete vagas? Não, fora as sete vagas Ah, então não tem mais vaga Para que então não tem mais vaga Tem vaga ainda? Fora as nossas sete? Fora as sete Ah, então tá Então tá, então não tem Então tem oito ou dez vagas Fora as sete vagas do programa da comunidade Para você que tem do outro lado O diretor já está dizendo aqui no meu pensamento Que já estão mandando vídeos Porque ele está Na realidade a expressão que ele usou é Estão bombando os vídeos É mais ou menos por aí Porque na realidade é isso, né? A pessoa, olha Tem aquela tua participante que eu encontrei lá na ótica Como é mesmo o nome dela? Que ela queria diminuir a massa magra Amara Amara, amara, gente Amara, queria emagrecer Queria, ela Na realidade ela estava com um peso legal Mas ela queria mais qualidade de vida Ela queria fazer atividade física E diminuir a massa gorda dela E melhorar a massa magra Porque aquela história da falsa magra A gente vê que a pessoa é magra Mas quando a gente vai ver o percentual de gordura Está bem alto E aí não tem definição muscular Hoje a Amara está com a barriga tanquinho Mãe de três filhos, né? Amara tem? Quantos filhos a Amara? É, três filhos Amara tem três filhos E ela vai na contramão de toda aquela filosofia Aquela falsa filosofia Que todo mundo diz Ah, eu tenho filho Eu tenho como agra Já era isso Já caiu por terra Não existe mais essa justificativa, não Se você estiver gorda Se você estiver acima do peso Se estiver sem qualidade de vida Não é por causa dos seus filhos, não Não culpe os seus filhos, não A culpa é nossa É só nossa E eu estou falando nossa do teu filho Mas se a gente não coordenar a vida E não controlar a vida A culpa é só nossa Não pode culpar ninguém O que o Manaus Mais Saudável ensina é isso É trazer essa qualidade de vida Trazer essa consciência E dessa responsabilidade Que cada um de nós temos que ter Com o nosso próprio corpo Não culpar marido Não culpar o trabalho Para não fazer o exercício físico Não culpar o estresse Não culpar nada disso Se você não quiser malhar A culpa é só sua Eu vivo um dilema assim Eu sempre me uso como estudo de caso Porque eu preciso estar magra Por causa da função Por causa do trabalho E é uma luta Viu minha gente Hoje mesmo eu botei relógio Para despertar 5 para as 5 Para poder acordar cedo E malhar Só que ele despertou a semana inteira Eu só consegui levantar hoje Mas fui Já estou feliz da vida Porque a sensação de dever cumprido Não tem preço E a gente vê muito isso O Manaus Mais Saudável Ensina isso para todo mundo Ensina que Para de desculpa Para de culpa Né Marcelo Porque ter culpa é muito ruim Exatamente Você está perfeito Nas suas colocações E eu gostaria De aqui Agradecer E parabenizar Tanto a você Que conhece Mais do Manaus Mais saudável Do que eu Que me falo Gostaria também De parabenizar O Ivan e a Bárbara Minha mulher Que os dois Que tiveram Essa iniciativa De fazer Esse desafio E Após esse desafio Eu recebi Uma mensagem Que Vira e mais A gente recebe Né Umas situações Da vida Uma pessoa Que ela estava Vendendo Feijoada Fazendo feijoada Fazendo rifo Para poder participar Do Manaus Mais Saudável É sério Sério E aí Quando eu peguei Opa Peguei a situação E falei Não Agora você Já faz parte Do Manaus Mais Saudável Não precisa mais vender rifa Não precisa mais vender rifa Toda arrepiada É E Nós temos vários casos desses Né Na verdade A associação dos obesos Vira e mexe Pede Algumas Algumas Ajudas nossas E E essa Na verdade Ela chegou Chorando Né Porque ela estava Querendo Desesperadamente Emagrecer Então assim É Novamente Parabenizando Tanto a Iniciativa do Ivan Como da Bárbara E do programa Agora E dá sorte A você Que tem a Bárbara Na sua vida E a gente Ter conhecido a Bárbara Ter conhecido vocês Porque todo mundo Do Manaus Mais Saudável Sempre há esse Positivismo Essa iniciativa Essa proatividade Ensinando pra gente Que um mundo Mais magro É um mundo Mais saudável Um mundo Mais magro É um mundo Com mais qualidade de vida Com mais autoestima Com melhorias Com tudo que há de bom E a saúde pública Agradece Porque não vai ter Prejuízo Não vai ter trabalho De ter que cuidar De gente que está Com hipertensão Com diabetes Com obesidade mórbida E a gente Principalmente Veja pessoas Mais felizes Só pra lembrar Vocês aí Que a gente vai Pro intervalo Com essas fotos Lindas Desse pessoal Que já é Vitorioso Que todo dia Se vence Vence a si mesmo Pra poder Viver nesse mundo A gente vai pro intervalo Mas deixa eu dizer pra você Tem muita gente Mandando foto Não são fotos Tem que ser vídeo A gente tem que ouvir sua voz Tem que ver seu rosto E você tem que dizer o motivo Por que você quer participar Do Manaus Mais Saudável Então fotos São desclassificadas Só vai ser avaliado E vai ser visto Só serão vistos E avaliados os vídeos Marcelo Mais uma vez Muito obrigada Eu que agradeço Um beijo enorme Pra Barbie Eu que agradeço Um beijo enorme Um beijo pra todo mundo Que participa do Manaus Mais Saudável Que tá mais mato Que tá mais bonito Que tá mais lindo E que tá com essa coisa toda Essa alegria toda na vida Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente tá de volta Não sai daí não